Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.com Beleza? Agora eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Esse aqui, ó, Dector Bartoski. Barry Bartoski tá lá comendo. Mas, enfim, nós somos a família Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que, meus queridões e queridonas, é deixar o like bem no início. Eu juro, se existe uma pessoa mais burra nesse universo, eu tô pra conhecer. Por quê? Primeira coisa, eu gravei fazendo isso aqui no meu cabelo desde o início pra vocês e perdi o vídeo. Deu bug, perdi. Acontece. Tudo bem. Beleza. Comprei uma tinta. Acabou a tinta. E aí eu pensei que ia dar a tinta, a quantidade. Eu nunca pintei meu cabelo na minha vida em casa, sozinha. E não deu. A tinta acabou. E eu continuei passando, jurando que ia dar. Olha o tamanho desse cabelo. E eu passei na raiz. Passei nesse lado. Não sei o que fazer. Mandei meu marido comprar. O centro é muito longe. Até ele chegar. Já deu o tempo da tinta. Certo. Eu não sei o que eu faço. Agora espera. Porque não é tipo assim, ai não sei o que eu faço, realmente não sei o que eu faço. Porque eu nunca fiz isso na minha vida antes. Meu Deus, isso vai ficar horrível. Não. Aí o que eu faço? Eu lavo o cabelo. Porque já deu, já deu desse aqui. Se deu tempo, lava. Tem um tempo certo. Acabou a tinta. Não acredito, minha filha. Não acredito. Acabou a tinta. É sua mãe? Meu Deus do céu. Ô, que fofa. O que eu faço? Cadê o Júnior? Eu falei pra ele comprar, mas já deu tempo. Eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Mandei ela lavar, mãe. Não vai ficar manchado. O que eu faço? Lava, queridona. Não tem mais nada. Não tem. Eu fiquei assim, ah, vai dar tempo dele. Não deu. Eu não tinha na farmácia. Quanto tempo? Eu coloquei, era 7,40. Já são 6,3. Queridona. Eu lavo aí, depois eu tiro. Sim. Não, se tu lavar, não vai pegar. Aonde é que falta? Não, tem que lavar. Tudo, tudo se lava. A raiz foi. Tem que lavar. Queridona. Cadê? Tem mais aqui. Queridona. Gente, eu sempre falo pra vocês. Quando vocês forem comprar coloração, é melhor sobrar do que faltar. Por quê? Comprar mais, porque se precisar, você usa. Se não precisar, você troca por outra coisa onde você comprou. Entendeu? Porque aí corre um risco mesmo, muito grande, de manchar. Ou se ela deixar no cabelo isso aí, o cabelo cair, gente. É química. Tem que tomar muito cuidado. Bom, continuando aqui. Eu sou tão burra no nível tão grande. Que depois que eu fui perceber que teve umas partes aqui que a tinta não pegou, eu já passei, né? É, porque é muito cabelo, queridona. Meu Deus do céu. Passa, querido, não. Eu até perdi a minha luva aí. Ó, você podia aplicar nesse lado. Já acho. Depois você mistura com creio. Já tá preso, duro. E passa na cabeça inteira. Agora eu vou continuar, vou... Ah, tudo bem. Quantos você comprou? Deu, né? A gente fica pinta de preto. Finge que tudo tá bem, que nada aconteceu. Não, queridona. Não, nada disso. Cortei seu guarda-roupa. O que eu vou fazer? Sério, não há tempo de bater muito papo. Eu fiquei tão desesperada que eu esqueci da luva. Olha isso. Isso que eu ia falar, tá sem luva. Como é que eu vou tirar isso agora? Como é que tira? Porque eu já passei água aqui e não saio. Cândida. Eu experimente falar assim, eu não vou sair. Cândida, sai. Ai, tá tendo quase uma metaclicicação com o cheiro desse negócio aqui. Ai, queridona. Mas, queridona, olha o tempo que tá aqui. Ah, acabou. Tem um resultado aqui. Você vai pro cinema com seu boy? É? Gente, química é muito sério. Tem um tempo de pausa. Certo? Olha, vocês viram o tamanho daquele Daina. O tamanho dela não. O tamanho do cabelo dela. É muito grande. Uma tinta é um cabelo do tamanho do meu. O cabelo dela vai três tubos tranquilos. Pra não ficar manchinha. Pra ficar igual. Sabe? Uma cor bonita. Tem que ser três. Três. Sempre pensem nisso. Tá bom? Agora vamos ver aqui como é que ela ficou. Se deu certo. Uau. Cada meu senhor. Uau. Podia ter dado muito errado. Uau. Podia, mas não deu. Não deu. Não deu. Deu muito certo. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Meu Deus. Eu sou um talento. Eu sou. Você é. Eu sou que tenho talento. É. Não tenho como. Porque tinha tudo. Tudo para dar uma grande de uma. Tinha sim. Certo. Queridona, você é linda demais. Você já ouviu? Você já ouviu? Você já ouviu? Olha o movimento. Queridona, parece aquelas mulheres da... Olha a poliação. Espera. Nossa. Calma, calma, calma. Você é japonesa? E se fosse curto? Queridona? Hum. Nossa, é uma polícia que é de doze você. Agora é uma foto. Nossa, queridona. Dá para você fazer aquele... As espinhas. Nossa, que linda. E não basta. Não basta o cabelo, seu maravilhoso. Eu queria fazer um delineado intacto. Em pouquíssimos minutíssimos e segundíssimos. Queridona, eu estou impressionado com a sua beleza. Palmas, calma, calma o tocante inteiro. Palmas. Olha. Queridona, eu até desfoquei do cabelo. Porque seu cabelo ficou perfeito. Não tem outra palavra. Mas olha. Eu... 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 Me arrisco a dizer que você é uma das queridonas mais lindas que passaram aqui nesse canal. Você está na top dez, hein? Porque aqui não tem top dez. Aqui tem top mil, né? Porque todas... Eu já reajo mais de mil pessoas. Então tem mais de mil queridonas lindas. Duas mil. Porque todas as queridonas que eu reajo são lindas. Mas você, queridona. Você vem afrontar a beleza, hein? Você passou na fila da beleza duas vezes. E dá sorte também, né? Porque esse cabelo deu certo, hein? Esse cabelo deu certo. Parabéns, queridona. E se você não é modelo, queridona. Você devia ser, viu? Está perdendo é tempo. Meu Deus do céu. Nossa. Parabéns. Bora para o próximo aqui. Eita. É a Tiffany. Morena agora. Ah, não. Ele vai descolorir o cabelo dela. Ele vai descolorir o cabelo dela. Ó. Vocês viram o cabelo dela bem amarelo? Quem tem muito cabelo, cabelo muito escuro, abre para amarelo daquele jeito. O meu abre daquele jeito também. A raiz por último. Xabá. O meu abre assim, gente. Amarelo. Aí tem que saber neutralizar esse amarelo para ficar uma cor bonita. Vamos ver como é que vai ficar? E que escova, hein? Mas ela lembrou bastante a Tiffany, né? A noiva do Tia aqui. Não? Pergurou ativamente. Mas a Tiffany é bonita, gente. Ela tem jaqueta de couro. Olha aqui. Uau. Olha. Um resultado de tirar o chapéu. Eu estou sem chapéu, mas eu tiraria se eu tivesse esse chapéu aqui. Olha. Vocês viram o amarelo gema que estava? Ah. O amarelo pote de ouro que estava? E ele soube neutralizar aquele amarelo. E ficou esse loiro lindo, maravilhoso. Falando em maravilhoso, olha esse maravilhoso aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha esse maravilhoso aqui, olha. Que não sai do meu pé. Ele não me deixa por nada. Ai, ai. Que delícia verão. Bom, vamos continuar aqui. Esse... Eita! Tá cortando o cabelo aqui. Você acertou ali e aqui. Ah, tá. Você viu o cabelão? É entre lace. Não é dela. Nossa, mas bem feito, hein? Mas que vocês estão brigando? Nossa, mas isso ficou bonito aqui. Não tão. Mas ficou... Faz uma franjinha. É colocado. Por isso que ele está cortando. Ah, mulher. Você está rindo aí? Ah! Não entendi. Mas eu entendi ali que ali é entre lace. Então era mais tipo um para dar um choque na gente. Ó, cortando o cabelo? Mas não é. É o cabelo que é entrelaçado. A gente já deve ter dado tempo. E está trocando. Ou ela não gostou da cor, né? Porque estava bem pertinho da raiz. Tanto que parecia cabelo nascendo da raiz, né? Bem feito. Adorei o trabalho dele. Gostei. Está difícil, né? A gente que faz um trabalho bom hoje em dia, né? Muita gente está se formando para ganhar dinheiro só. Não tem talento. Se forma só porque é uma profissão ganhar dinheiro. Aí não executa bem o... Porque vocês sabem, né, gente? Que cabelo é arte, né? Toda pessoa que trabalha com cabelo e faz cabelo com perfeição é um artista. Porque cabelo é arte. Bom, bora para o próximo aqui. Esse aqui... Ah, é aquele menino. Tenta várias cores. Ah, ele está mostrando que está várias cores. Fazer uma mecha. Ele escureceu o restante que sobrou das mechas. A raiz. A cor natural. As pontas estavam assim mesmo. Nossa, queridão. Você gosta de mechas marcadas, né? De mechas... Você... Nossa! Olha... Olha... Então, eu não critico ninguém. Eu vou falar positivamente. Queridão, eu acho que você está errando na matização. Sabe? Porque ele está meio roxinho, cinza. Né? A não ser que ela queria roxinho, cinza. E também outra coisa. Volta aqui. Um resultado. Aqui, ó. O cabelo está tão pesado. Né? Olha... E ali está com umas marcas de prancha de... Mas você deve estar aprendendo e treinando, né, queridão? Tem que treinar mesmo. Mas, ó... Quando o cabelo não balança... Não balança assim, querendo mostrar o balanço dele. Porque ele não está balançando. Ele está tipo assim. Porque tem uns que pegam o... O pente e faz assim. Eu mesmo já fiz vários vídeos que pegam o pente e você faz assim no cabelo. O cabelo faz assim, ó. Tipo assim, ó. Né? Mas o seu não estava balançando. Não sei se é excesso de produto. Ou... Não sei. Não sei. Eu só acho que eu poderia gostar mais. Né? Eu acho que com as lavagens também. Quando deram uma desbotada naquele... É... Na matização. Que ficou bem branquinha, né? Só que ficou um pouquinho roxinha. Eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Né? Você concorda comigo? Ó, se fosse você... É... Com esse cabelo. A zebrinha e as mexinhas mais roxinhas. O que você faria? Você colocaria algum pigmento? Ou você lavaria... Esperaria lavar? Ou você passaria a prancha para tirar? Conta aqui para mim. Enquanto eu vou para o próximo cabelo aqui, tá? Vai escrevendo aí. Próximo. Esse aqui... Eita! Mais um amarelo. Olha. Descoloriu. Que bonita. Bonita mesmo é o cabelo dele, né, gente? Olha. Ela está explicando o que ela quer. Olha o sorriso dela, gente. Ou ela não está gostando. Não sei. Ela está assim... Nossa! Ela gostou. Nossa, mas neutralizou bem, hein? Super neutralizou. Olha. Nem parece que estava... Não parece que estava aquele amarelão, né? Aquele amarelo gema. Nem parece. Para você ver, né? Quando se matiza, tonaliza, faz o que tiver que ser feito certinho. Não fica com o tom que a gente vê que não é tom de cor de cabelo, né? Não fica uma coisa que passou do ponto, igual o outro ali, que ficou meio roxinho, né? Passou um pouquinho do tempo, do ponto. Então, a gente vê a diferença. O dela estava bem amarelo. E ele neutralizou super bem e ficou cor natural. Porque, quando eu digo cor natural, eu quero dizer nesse sentido. Deixa eu ver se você consegue enxergar no meu cabelo. Meu cabelo está esverdeado. Você consegue ver? Você não vai conseguir ver. Por quê? Porque meu cabelo, ele estava azul. Não estava azul? Aí, eu coloquei laranja nele e ele saiu daquele azul dessa cor. O azulzão dessa cor aqui, ó. E ficou assim, escuro. Porque ele neutralizou. Só que, conforme vai desbotando o pigmento que eu coloquei laranja, ele vai levemente esverdeando. Então, eu tenho que ir recolocando. Mas, quando eu recoloco, ele fica um marrom mais quente. Igual, quando eu fui no encontrinho, ele estava bem mais para o ruivo mesmo. Um marrom quente. A maioria falou que estava lindo, né? Mas, eu não estava gostando muito. Eu cheguei sem boné. Depois, eu coloquei boné que estava muito quente também. Mas, aí, quando vai desbotando, ele vai voltando o pigmento que estava embaixo. Que é o mais forte. Que era o azul. Então, o azul com o amarelo alaranjado dá esverdeado. Entendeu? Então, para eu neutralizar mesmo, eu tenho que usar uma coloração. Um pigmento de verdade. Não esses pigmentos fantasia. O fantasia é para eu ficar fazendo sempre. Igual, é três dias lavando o cabelo que começa a parecer esverdeado. Aí, me incomoda. Aí, eu vou e passo um pouquinho mais. Que é esses tonalizantes em creme. Que não agredem nada o cabelo. Então, por isso que eu usei ele. Para não usar coloração. Até mesmo porque, se eu quiser fazer mexe, descolorir, eu posso fazer. Entendeu? Então, quando eu falo de um cabelo que ficou perfeito, sem ser cor, com cor de cabelo, é no caso desse último aqui. O outro ali, ele ficou meio roxinho. Então, não é cor de cabelo, assim, natural. Sabe? Dá para saber que aconteceu alguma coisa. No meu, quando desbotar, também vai estar esverdeado. Aconteceu alguma coisa. Entendeu? Então, com colorações, com mix, você consegue deixar o cabelo perfeito do tom certo. Igual esse último deixou. Que ficou incrível. Super parabéns. Bom, gente. Acabou os vídeos. É isso. Você gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, é claro. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. E lembrando que sábado, às 20 horas, tem live no outro app. E eu mostro aqui para vocês, nos stories, o link para vocês irem para lá. Tá bom? É isso, então. Eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau!